Quem traça aqui na roda com a gente, pode vir Ander, pode vir Presidente, vamos deixar aqui, é um time né, é um grupo, só falar uma coisa antes da gente pedir a proteção de Deus no nosso trabalho, pode vir, vou falar uma coisa para vocês aqui. Os historiadores, eles dizem que quando uma tropa, um exército sai para uma batalha, eles tem um grito de guerra, nessa tarde aqui a gente criou um grito de guerra, sabe qual é o grito de guerra de nós aqui? Bate assim no peito da pessoa, do teu amigo que está do teu lado. Pode falar para ele assim, um do outro. Bate e fala para ele assim ó, o Palmeiras é grande. Bate, 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 bate. Bate e fala, fala um para o outro. Palmeiras é grande, gostam, olha para o outro que está do lado. Pode sair do lugar, sai do lugar e vai bater no espeito. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Palmeiras é grande 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 Precisamos resgatar Precisamos resgatar A história que está na parede desse vestiário aqui Me arrepiava quando eu vinha jogar aqui contra o Palmeiras e que a torcida começava a gritar Au, au, au Este mundo é um animal Precisamos resgatar o espírito de animal sobre nós aqui Palmeiras é grande O Palmeiras é grande precisa de um exército Eu estou vendo um exército que é unido aqui hoje E um exército quando se reúne ele precisa de armas As armas que foram lapidadas na pré-temporada estamos preparados para a guerra e que quem entra para a guerra é para ganhar Hoje começa uma guerra que vamos entrar para ganhar Sabe por quê? Precisamos resgatar a grandeza desse clube Palmeiras é grande Palmeiras é grande Esse é o nosso grito de guerra Hoje começamos uma nova história dentro desse clube Sabe por quê? Porque eu quero ver a minha força dentro desse vestiário Dizer a um palmeirense Dizer a um palmeirense o que é que significa ser palmeirense é desnecessário E quem não é palmeirense não vale a pena Eu fui um atleta que eu amei o clube e amo o clube Eu tive essa felicidade de casar lá dentro Tive a felicidade e fazia um borde de ouro de prata lá na palmeira Fiz agora há 90 anos fiz uma festa lá na palmeira quando fiz 80 anos o salão sempre está aberto para mim lá A palmeira é minha casa a segunda casa minha é a palmeira e quando a palmeira joga, perde eu nem dou uma vez à noite Eu vou assistir televisão e a palmeira está perdendo a luz de liga eu não quero nem ouvir porque sei lá é amor que eu tenho pelo clube existe dois Dudu para mim Dudu você chega ali na rua Dudu 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 do Palmeiras todo mundo sabe então cara é o time que 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 eu estou fazendo a minha história no futebol é o time que eu estou construindo minha vida tenho certeza que quando eu parar de jogar futebol todo mundo vai ser lembrado do Dudu do Palmeiras então tenho carinho respeito por todos esses lutos que eu joguei mas pra mim aqui é o Palmeiras da minha vida o Palmeiras que que eu conquistei tudo foi com o Palmeiras que eu me tornei uma pessoa melhor um jogador melhor um pai melhor o Palmeiras me ajudando e eu também retribuí muito pro Palmeiras talvez a grande coisa que eu tenha feito pro Palmeiras tenha sido isso aí tenha permanecido aqui pra jogar a Série B talvez a moral que eu tenho do torcedor seja por causa disso né e e não me arrependo de forma alguma porque hoje eu tenho uma raiz a raiz no time que eu gosto reconhecido no time que eu torcia e isso realmente não tem preço ia ter começado no Vasco e ter jogado depois a vida inteira no Palmeiras sem demagogia porque eu falo uma frase que é verdadeira eu era feliz e não sabia no Palmeiras? no Palmeiras e eu fiz de tudo pra sair do Palmeiras foi um grande erro da minha vida é minha despedida da arena mas não é um adeus é um até logo estão me cobrando pra me descer pro vestiário só que eu não quero descer não porque essa é a última vez que eu vou pisar aqui então eu sou muito agradecido de todos Deus só peço uma coisa pra vocês espero que vocês nunca esqueçam de mim que eu nunca vou esquecer vocês eu não estaria aqui se não fosse Palmeiras não seríamos todos nós se fôssemos outra coisa outro credo outras cores minha vida é você verdão que veio que venceu que na veia se guarda que de velho nos faz mais jovens a cada tempo de jogo a cada etapa de vida não precisa ser o time que mais venceu títulos nacionais no país que mais venceu títulos mundiais não precisa disso não precisa Palmeiras o Palmeiras é o amor de pai pra filho passa para os netos com a categoria de Romeu repassa para bisnetos que nem nasceram com a classe dos dois Djalmas de todos os dias crianças verdes de esperança que já são palmeirenses impagáveis da linhagem dos imparatos DNA verde herança genética e estética na nossa casa pode tudo porque só pode Palmeiras era bianco, verde e rosso como a Itália do palestra é verde, branco, pardo, negro amarelo, vermelho, cafuso confusa aquarela do Brasil que ele abraçou do país que foi Palmeiras em 51 do Palmeiras que foi Brasil em 65 do meu time que é de todos nós tanto quanto um passe de Ademir da Guia o que nos ganha um toque de nosso hino imponente tanto quanto seguir o que ensina o pai da bola Valdemar Clume é ser filho da mesma fé que nos faz acreditar e cornetar na mesma frase, na mesma fase tanto quanto uma espalmada do anjo guardião Marcos são as mãos dadas com nosso filho na arquibancada do palestra tanto quanto uma penalidade máxima guardada por Evair é a alma molhada e lavada na alegria máxima de um 12 de junho dos namorados tanto quanto um drible de Julinho é a finta e a ginga para ouvir pelo rádio que nossos olhos não creem pela TV tanto quanto perder a respiração e ganhar um jogo num lance de Luizão Pereira é ler o minuto a minuto de uma partida pela internet e a cada segundo se sentir mais torcedor tanto quanto honrar e encharcar a camisa como o de Jaume Santos é chegar e encher a nossa casa de espetáculos que não tem cabimento para tanta paixão e aí 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 e aí